Oi gente, tudo bem? Eu sou a Akel Machado, sou instrutora de Zumba, sou professora de dança e aqui da cidade de Jandira, na região metropolitana de São Paulo e seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Primeira coisa que eu peço pra você é o que? Se inscrever! Se inscreve aqui, tá bom? E acione o sino de notificação que você sempre vai saber quando tem vídeo novo. Nós vamos iniciar uma aula de Zumba agora, ela tem uma previsão de duração de uma hora e eu quero que você acompanhe com a gente. Pega sua água, pega uma toalhinha que você vai suar, tá bom? Arrasta o sofá pra gente dançar bastante. A aula de Zumba, ela tem que ser uma aula fácil de você pegar. A pessoa que vai fazer uma aula de Zumba pela primeira vez, ela tem que conseguir acompanhar o professor. Por isso que não é uma aula de dança comum, não é uma aula de jazz, não é uma coreografia marcada. Embora eu tenho várias coreografias de fit dance que são mais marcadas, que tem tempo, tudo, mas a gente sempre dá um jeito de vocês conseguirem acompanhar, tá bom? Mas a música latina, a música de Zumba mesmo, sempre são muito passos, muito fáceis. Então presta atenção nos meus sinais, porque eu sempre vou mostrar dois, quatro, vou apontar pro chão qual o lado que a gente vai, se é pra lá, se é pra lá. Quando eu fizer assim, é pra você girar, tá bom? E do mais, a aula de Zumba é uma aula divertida, é uma aula com energia super pra cima, é uma aula que melhora a autoestima da mulherada e dos homens que quiserem fazer. A aula é aberta pra todos, tá bom? Criança, idosos, homens, mulheres, outras pessoas gostosas da minha vida, tá bom? Então é só dançar e se divertir. Espero que vocês gostem. Por favor, deixem aqui o seu like, que é o seu joinha e também comentem, tá bom? Fala pra mim se você tá gostando da aula, se você não está, que música que você quer na próxima aula. Eu tô tendo aula aqui no meu canal todas as terças, às 19 horas e todas as quintas, às 16 horas, tá bom? Eu sei que tá com sol, com sombra, a noite fica mais escuro, mas é o que a gente pode fazer. Espero que vocês consigam me enxergar. Qualquer coisa, problema no som, tá rajando o som ou não estão me vendo, por favor comentem aqui pra mim conseguir consertar, tá bom? Bora? Eu espero que vocês estejam bem nessa quarentena. A minha oração a Deus é que esse vírus maldito vá embora da nossa terra e que a gente possa voltar às nossas atividades, às aulas e todas as atividades que todos têm. Eu espero muito de coração que você esteja bem aí na sua casa, tá bom? Vamos esquecer um pouco dessas notícias ruins e bora dançar, queimar a gordurinha que a gente engordou nessa quarentena, né minha filha? Eu engordei, gente, imagina. Bora? Então vá. Por favor, filho. bora, 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 bora Eu vou aumentar o som Vem aqui falar, eu não tô te vendo Eu não tô te vendo, Arthur A sombra? Desce Que sombra, amor? Estica, vai em cima Atrás Eu não tô te vendo Eu não tô te vendo Uxa Sabi Desce Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Segura Segura Tem que empurrar Oito Segura Seis Salve! 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 Desce! Foi a mão no chão! Do lado! Pro outro! Salve! Secau! Secau! Segure o sentimento! Tinha... Uh! Tudo bem aí? Tá cortando minha cabeça? Tá tudo certo? Calera, pulou! Um beijo! Uh! Sua! Ei! Ei! E de menos que tu quieras Me mueve la cadera Como lo haces tu Lo que tienes tu Nadie como tu E de menos que tu quieras Me da menos que tu quieras Como lo haces tu Lo que tienes tu Nadie como tu Mando suerte Tu juicio A por a primeira vista Este é o poder A por a primeira vista A por que a vida A si do mundo é igualdad O que estas paredes A se me faze buscar uma estrela E não me dá pra me mal E não me dá pra me mal E não me dá pra me dar E não me dá pra me dar a cintura E não vai baixar todas as minhas caluras Vamos a ser maldades, vamos a ser um problema Pra que tu é essa pegadura A por a primeira vista A por a primeira vista A por a primeira vista E de ver o que tu quieras, pero mueve la cadera Como lo haces tu, lo que tienes tu, nadie como tu E de ver o que tu quieras, pero no dele, puder a la cadera Como lo haces tu, lo que tienes tu, nadie como tu Enciendo baila, a las salidas, enciendo baila, los subos Suba Suba el ram, de la gestión pa' Argentina, que no mueve en Miami Suba 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 E o que não tá louco tocando Pimentando me traçar por sundar Com de maldade es rock e chumura O que tome de candidatura Viva a cantela 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 E fiebre o que toquear Viva a cantela Viva a cantela Tu amor se quere Tu não é neto amor A CIDADE NO BRASIL Vai se rodar! Oi! Tá tudo bem aí, meninas? Falem comigo! Tá tudo bem aí, meninas? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O meu é seu e o seu é meu e ninguém vai negar Cada vez que me vejo, o coração vai estalhar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eres o lampuñeca que inspira Regató E camina, que quita dolor Eres o complemento, a minha vida é o motor 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Eres o amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor, o amor A minha vida é boa, a minha candela Amor, 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 amor Eres tu la muñeca que inspira a manchão Eres la vitamina que quita o dolor Eres el complemento, mi vida el motor Ya quiero amarme así y tú me haces feliz Eu quero ouvir o rey Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amor Amor Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Dá-lhe, baila-lhe, mamãe do que acóia-me Che carita, que me passa? Che que mostra? Que tu ama? Me barbari, como mami, e me papi, como mami Me sorra mucho, si tu quieras, yo te voy a beber Que la disco no te vuelva, yo te voy a beber No te va, me va, vamos a cruzar Y te alucho y yo te espero, para bailar un peligro Dá-lme la clave! Podrás saber si te gusta, a ti, a ver Dá-lme la clave! Bate la noche a ser entera, mamacita que te muera Dá-lme la clave! Bate como seas mío, y te invito el frío Dá-lme la clave! Me gusta un papá, y como mami, e me papi Dav-lme-la clave! Zuba, bámit, devacito y baila! Dav-lme la clave! Avrá ! Zuba, bámit, devacito y baila! Zumba que zumba Láme la clave Para saber que te gusta a ti Ven, ven Láme la clave Para mi patisa en su noche Válame toda tu noche Láme la clave Válame como sea mío Veo que yo te gusta el frío Láme la clave No me aguapes de malío Vamos para la pisa al ar Zumba, mami, despacito y falla Zumba, mami, despacito y falla Zumba, mama, mereccole y falla Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, flats, bajada, st Bonus Y desde cuando me aguapes de malдержita Zumba, agency,豚 Zumba,ución, llena,risk Zumba, magnifique, sawaami Oh, 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 oh Vamos para a pinta bailar Zumba, mami, repasito e bailar Vamos para a pinta bailar Zumba, mami, repasito e bailar Zumba, mami, repasito e bailar Vamos para a pinta bailar Zumba, mami, repasito e bailar Zumba, mami, repasito e bailar Zumba, mami, repasito e bailar Beba água Amiga, estou aqui fritar na mina que vai sair, irmão E eu estou revoltada que o Uber não chegou, amiga Tem que ver que eu não quero uma comida de baixo Uber não chegou Amiga, amiga, Uber chegou, Uber chegou Uber chegou, amiga, Uber chegou Uber somente O que eu vou fazer com a pinta bailar A pinta bailar A pinta bailar E eu vou te ver com a pinta bailar A pinta bailar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?